Senador José Aníbal, eu te repasso a mesma pergunta. O Senado Federal hoje, do ponto de vista político, é uma pedra no caminho do governo? São normais essas divergências, principalmente as constantes derrotas do governo no Senado? E de que forma que o discurso do presidente Bolsonaro, hoje na Assembleia Geral da ONU, repercute também em meio a muitos desses projetos que estão tramitando e que dependem de diálogo entre os poderes? Boa noite, mais uma vez. O presidente do Senado declarou ontem que tem faltado respeito na relação entre os poderes. E o sinal disso, sinal evidente disso, que aconteceu nesse mês de setembro, que começou, como você já mencionou, no dia 1º, com uma derrota de uma medida provisória do governo, que na origem, uma boa medida provisória, retomava aquele programa de emprego que permitiu, no ano passado, reduzir horas e reduzir proporcionalmente o salário. No Senado, na Câmara, essa medida provisória recebeu 69 artigos adicionais. Ela tinha 25 na origem. mais 69 e um deles alterando a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, trabalhistas, 75 vezes e criando três novos programas de emprego. Nós tínhamos uma tarde para decidir sobre isso, inviável. Você não muda a CLT por medida provisória. Isso é um projeto de lei. É importante que isso aconteça sempre. As relações de trabalho, elas estão mudando, ainda mais hoje, com a inteligência artificial e tudo que daí decorre. Mas não tinha como avaliar 75 mudanças numa lei de 1948, numa sessão do Senado. Eu mesmo fui um dos que anotei isso e o relator retirou, mas manteve as propostas de emprego. A primeira facultava as empresas contratar jovens de 18 a 29 anos e pessoas com mais de 55 anos durante um determinado período sem pagamento de fundo de garantia, sem pagamento de previdência e sem pagamento do Sistema S. Isso fragiliza enormemente as relações de trabalho. Muita gente ia ser demitida para ser recontratada dentro dessa determinação, desse programa de emprego, supostamente para estimular, não ia criar emprego nenhum. E acabamos devolvendo a medida provisória. Pouco antes já tinha sido devolvida uma medida provisória que dava ao ministro da Educação o poder de indicar os reitores. Isso é uma tradição do Brasil, é uma tradição que reafirma a independência das universidades, dos institutos de ensino superior. E agora, recentemente, uma nova recusa, baseada em argumentos fortemente jurídicos, da medida provisória da fake news, que o governo agora mandou para o projeto de lei. O fato é que o governo não é muito aberto ao diálogo, à conversa. O senador Bittar mencionou que o Fernando Henrique era um homem de diálogo. E se ele não tivesse sido um homem de diálogo, nós não teríamos nem aprovado o plano real. Porque muita gente concordava com o plano, mas achava que era inexequível. Então, tivemos que conversar muito. E depois as reformas. É assim que se faz numa democracia, que se constrói maioria, mas é uma maioria que é ativa, interativa. Essa maioria parlamentar, tanto na Câmara como no Senado. E que tem que ser trabalhada dentro de projetos de lei, e não apenas por medidas provisórias. A relação realmente não está bem. É importante que ela melhore, até para que o Parlamento tenha uma agenda melhor e mais sintonizada com os anseios da população. Com o dia a dia difícil, com a falta de emprego, a falta de renda, miséria, fome, a pouca qualificação profissional dos nossos jovens. É bom trabalhar com uma agenda dessa qualidade. Senador Bittar, o senhor acredita que o governo federal não seja aberto ao diálogo ou à conversa, ou que faltaria empenho na articulação política no Senado? O senhor tem um minuto e 32 segundos nesta primeira parte. Olha, eu com 58 anos de idade já aprendi a respeitar a natureza das pessoas. E o governo central, ele transmite, como conjunto dos seus ministros e assessores, muito do temperamento e da natureza do titular. Agora, por mais que haja uma falta de sintonia entre o Executivo e o Senado da República, isso não tira o mérito ou o fato de que o Senado, independente disso, deveria cuidar do Brasil. Por exemplo, o senador Zé Aníbal está mencionando. Foi um deputado federal, por quem eu tenho o maior respeito, hoje é ministro, Rogério Marinho, à época do PSDB, que fez a reforma trabalhista. Nós perdemos uma oportunidade, está certo que chegou de última hora à tarde, com um monte de emendas, mas ali tinha coisas boas que nós podíamos aproveitar. E para terminar, com relação à crise energética, isso tem muito a ver com uma fake que ficam dizendo repetidamente, quase que no país inteiro, como mantra, e que fez com que a questão ambiental virasse um inimigo da prosperidade. As últimas hidrelétricas que se construiu no Brasil demoraram sete anos, oito anos, quase uma década, para sair a licença. E elas foram feitas lâmina d'água, fio d'água. Quer dizer, na maior parte do ano, numa crise como essa, que o rio abaixa, elas estão paradas. Quer dizer, é um investimento monumental para servir o país quatro, cinco meses. Senador José Aníbal, o senhor acredita que questões como a crise energética, por exemplo, também sejam, em parte, provocadas por narrativas e não por fatos? Olha, eu vou tratar desse assunto logo em seguida, mas queria fazer uma menção sobre a fala do presidente na ONU. Logo depois falou o presidente americano Biden, né? Falou de sustentabilidade, democracia, combate à pobreza, direitos humanos. Falou o primeiro-ministro da Turquia, o Erdogan. Falou sobre respeitar os protocolos de Paris em matéria ambiental. Falou o presidente da Coreia do Sul, dizendo que é fundamental a paz entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E falou o presidente do Brasil a favor da cloroquina, do combate ao comunismo, de mais algumas outras coisas lá que ele... Antivacina, né? A postura dele antivacina, a recusa dele. É dizer, ele cria uma realidade virtual. Não é o mundo real isso. Cloroquina, antivacina, não usar máscara. Isso tudo já está resolvido pela ciência. São protocolos, são posturas que devem ser adotadas. Quando ele defende a autonomia do médico, é bem a cabeça do Bolsonaro. Ele quer que cada um faça do jeito que achar melhor. Só que isso não constitui uma sociedade democrática. Isso constitui uma sociedade de cada um faz o que quer, que vai ter que resultado, né? Regressão.